A CIDADE NO BRASIL O tempo está passando. O Helic vai me matar. Cedo até demais. Acho que é isso, jovem. Cometi tantos erros. Fiz coisas terríveis. Diz que é agente especial. Haja como uma. Quando se brinca de gente grande, as consequências são grandes. O que tu faria no meu lugar, Johnny? Ele está jogando contra os veteranos. Então vai lá brincar. Só não vai cair na deles, hein? Tchau, tchau, tchau.